Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Web com Java. Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês uma coisa que o pessoal tem pedido há bastante tempo. Quando eu fiz a videoaula de REST, eu acabei fazendo o serviço do fabricante excluir, só que no caso, o fabricante excluir está aqui, mas no caso o que aconteceu é que eu acabei por não mostrar como chamar na tela. Então tem várias pessoas que estão com dificuldades, mandam uns comentários, não estão conseguindo fazer. Beleza, então o objetivo dessa videoaula é a gente fazer o excluir o fabricante usando o REST. Eu vou precisar fazer uma alteração aqui no excluir, por um motivo. Se você pegar, eu vou fazer um negócio aqui, vocês não precisam fazer. Aqui no salvar, no ponto request, eu vou dar ponto delete, só para a gente ver um negócio. O ponto delete, ele não tem nenhuma chamada que aceita um JSON, por padrão. Ele só tem esse generic type, que é para eu passar entidades, e para passar classes. Ele não tem a passagem por JSON. É que na verdade, o excluir, eu acabei mostrando de um jeito, mas o excluir, na verdade, você geralmente não passa o objeto. De acordo com a recomendação, é interessante que quando eu for excluir, eu envio somente o código. Então eu vou precisar fazer uma alteração lá no fabricante service. Então aqui no fabricante service, eu tenho o excluir. A ideia minha, é eu fazer igual o buscar por código. No buscar por código, se vocês lembram, eu tinha o patch, aonde recebia um parâmetro. Então a ideia, é a gente pegar, então igualzinho o buscar por código, e transformar o excluir nele. Então eu vou até copiar ali perto, daí eu vou apagando que eu não vou usar. Vou copiar aqui tudo, só para a gente explicar mais perto. Então beleza aqui, ó. Então tá aqui o excluir, aqui tá o buscar. Então, arroba get eu não preciso, né, porque é arroba delete no lugar. Aí o arroba pet eu tenho que colocar. Por quê? Na hora de chamar, eu vou chamar dessa forma aqui, ó. Dessa forma que ele tá mostrando aqui. Só que em vez de usar get, eu vou usar o delete. Então, pet código, então eu preciso do código, né. Aí eu não preciso aqui, passar uma string JSON. O que eu vou tá passando aqui dentro, é igual o do buscar. Eu vou passar um parâmetro chamado código, que vai entrar nessa variável. Lembrando que esse aqui é o nome Java, esse aqui é o nome que vai vir lá da chamada, tá. Então esse aqui é esse daqui. E esse aqui é o que vai ser convertido no Java. Então esse do Java recebe esse daqui que veio via a chamada. Beleza, então quando eu for chamar, eu vou chamar dessa forma aqui que eu tô grifando. A diferença vai ser a seguinte, que eu vou, no lugar de chamar com get, eu vou chamar com delete. Beleza, então. Agora que, então, eu posso, eu não preciso mais fazer essa conversão aqui, inicialmente, ó. Essa conversão aqui eu não preciso mais. E, aqui no caso também, eu vou até apagar esse fabricante aqui e esse gisson aqui, ó. Então, primeiramente, eu crio o down. Aí eu busco o fabricante pelo código passado. Porque pra excluir, eu preciso do fabricante. E aí, eu mando excluir. Beleza. Mando excluir. Então, primeiramente, busquei. E depois eu exclui o fabricante. Então, busquei na linha 77 e exclui na linha 78. Agora, eu preciso retornar o fabricante removido. Então, eu vou vir aqui, criar o gisson aqui, pra que eu consiga retornar o fabricante removido. Beleza, então. Esse aqui ficou o nosso novo excluir. Então, vai ser assim que ele vai ser utilizado. Então, eu vou chamar barra fabricante, barra, barra código. Então, um exemplo disso vai ser, por exemplo, eu coloco aqui, barra 10. Onde esse 10 é o código do fabricante que eu quero excluir. Beleza. Não vou testar isso aqui agora, porque o nosso tempo tá um pouco curto, né? Então, eu vou, no caso, já aplicar direto lá no fabricante BIM. Mas, se você quiser, você pode testar depois lá no seu, é, lá no Advanced REST Client. Vamos agora lá no fabricante BIM. No fabricante BIM, então, eu tenho salvar aqui e tenho o excluir. A parte inicial é muito parecida. Então, o que eu vou ter que fazer? Essa parte aqui não tem como evitar, porque esse aqui é o que pega, no caso, o fabricante que eu quero deletar. Então, esse eu tenho que deixar. Aí, eu vou criar um cliente, né? Então, eu vou até copiar aqui pra ganhar tempo. Vou criar um cliente novo. Vou efetuar a chamada. Ou seja, eu vou criar um caminho. Então, eu vou criar um caminho. Ou seja, até aí, idêntico. Agora, vai entrar um pouco... Vou até apagar. Comentar isso aqui. Depois a gente vê o que vai reaproveitar ou não. Beleza? Vou comentar. Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu fiz o caminho. Beleza. Mas, o código, ele não está aqui. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que adicionar o código nessa chamada do caminho. Agora, aqui, então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dar ponto, pet. Aqui, ó. Desse ponto, o pet, ele vai servir pra amarrar a isso aqui, ó. Então, eu tenho o caminho. O caminho vai até aqui, ó. Até aqui, onde eu estou grifando. Até aqui. Aí, eu tenho que pôr o pet pra pegar o código. Então, eu vou vir aqui. Pet. Código. Então, assim que ficou o nosso caminho completo, ó. Eu peguei aquele caminho que estava digitado como string e joguei aqui. Qual que é o problema agora? Agora, eu preciso pegar esse código e transformar em um valor válido. Então, agora, o que que eu faço? Eu vou vir aqui, vou pegar o caminho.resolveTemplate. Pra que que serve o resolveTemplate? O resolveTemplate, ele é um método que serve pra eu converter isso daqui em um valor válido. Então, eu vou substituir aquele valor ali por um valor, por exemplo, 10. Então, ele faz aqui essa conversão aqui, ó. Ele faz essa conversão disso para isso. Então, eu vou vir aqui agora, depois do pet, eu vou dar ponto, resolveTemplate. Aí, aqui na esquerda, eu vou passar que eu quero substituir o código. Ah, por que que você quer substituir o código? Eu quero substituir pelo objeto fabricante.getCódigo. Então, novamente, lembrando, nesse target, ele fez essa parte. No pet, ele fez essa. E o resolveTemplate trocou isso por isso. Ou seja, trocou o que veio por um valor correto. Tá, agora eu posso efetuar a chamada. A chamada é bem parecida com a chamada do, no caso, com a chamada do listar. Por que? Eu vou ter que criar uma requisição. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou até copiar aqui, pra ganhar um pouquinho de tempo. Aí, eu vou vir aqui e vou fazer o que? Esse JSON aqui vai vir quem foi excluído. Beleza. Então, eu dou o caminho, ponto request, gera uma requisição. Só que no lugar do ponto get, eu ponho o ponto delete. Pronto, ó. Ele vai fazer a chamada pra mim. Tá, agora aqui eu não vou pegar nenhum retorno. Porque eu não quero tratar isso agora. Então, ele vai fazer o delete pra mim. Aquele response, se eu fosse pegar, eu teria que destrinchar ele pra pegar o JSON retornado. Vou deixar quieto agora, porque o objetivo é mais deletar mesmo. Beleza. Beleza. Deletou. Agora, eu preciso atualizar. Atualizar, eu já mostrei, ó. É esse aqui, ó. O atualizar é esse aqui, ó. Basicamente, ele pega, faz uma requisição, né? Pega o vetor de fabricantes e carrega como uma lista na tela. Então, eu vou copiar esses três aqui, pra gente ganhar um pouco de tempo no lugar desse aqui, ó. Beleza. Eu vou criar aqui, string JSON, né? E tem que criar um gisson também, né? Esqueci disso. Deixa eu criar um gisson aqui. Gisson, gisson, igual a new. Gisson. Então, primeiramente, ele fez a... Depois que ele inseriu, ele deletou. Ele aqui, o que ele fez? Ele buscou pra mim... Não, isso aqui tem que apagar, isso aqui não serve. Peraí, eu tô fazendo... Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Salvou, aí ele fez o get. O get é o que traz tudo, isso mesmo. Então, aqui ele deletou. E aqui ele fez um get pra trazer o listar, ou seja, ele tá chamando esse aqui de cima, ó. Ele tá chamando o listar aqui, ó. Esse daqui que ele tá chamando porque é get. E daí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e converter o gisson que veio pra um vetor, pra daí eu conseguir atualizar a lista de fabricantes. Pronto, ó. Ficou assim o final do nosso excluir. Vamos testar. Antes de testar, pessoal, eu vou aqui no caso, tá fazendo dois ajustes que eu encontrei aqui, ó. Primeiro erro que eu cometi, aqui no Resolve Template, eu não ponho o símbolo de chave, tá? Aqui eu coloco simplesmente o mesmo nome que tá aqui, só que sem a chave. Outro problema que vai dar é o seguinte. Aqui eu tô dando um get, né? Aqui, ó. Tô dando um get. Só que a URL do get, ele não tem o código. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar isso aqui daqui. Vou tirar isso daqui daqui. Vamos tirar. E, então, eu vou deixar a URL padrão. Aí, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó. Por que que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui, pra que no caso, esse comando, ele só fique valendo, deixa eu pôr um parênteses aqui, ó. Vou colocar aqui, pra quê? Pra que esse comando aqui, só fique valendo pro delete. A hora que eu der o get, aqui, ó. Cadê o get? Aqui. Ele pega a primeira aqui, ó. Ele pega a primeira. Então, essa aqui que acaba sendo a nossa genérica. E essa aqui fica sendo a melhorada. Se você quiser, você pode criar um outro web target, se quiser. Então, eu posso, por exemplo, vir aqui e colocar web target caminho excluir. Aí, eu coloco ele aqui, ó. Coloco isso aqui. Até aqui antes do request, né. Coloco aqui. E aí, eu chamo ele aqui, ó. Aí, eu fico com dois caminhos, né. Fico com o caminho normal. E fico com o caminho excluir. Então, o caminho excluir, eu uso aqui, pra fazer a requisição do delete. E o caminho normal, o genérico, eu uso pra fazer o get. Fica a critério de vocês, como vocês querem fazer aí. Vamos testar agora, então. Vou até debugar pra vocês entenderem o que que tá acontecendo. Deixa eu marcar aqui o debug, ó. Pra gente entender. Então, o botão direito aqui, é, debug as, debug on server. Então, esperar ele iniciar aqui, vai levar uns 20 segundos. É, percebeu, pessoal, que a diferença, todos tem esse começo aqui, ó. Esse começo é o caminho. O que muda é o restante, né. Então, eu vim aqui, ó. Vou excluir, por exemplo, o fabricante i. Excluir. Sim. Acendeu a luz ali. Vamos lá testar. Aí, beleza, ó. Aqui, ele pegou o fabricante que eu quero excluir. É o fabricante código 15, que é o fabricante i. Então, ele pegou certo. Aqui, ele vai criar o cliente. Vamos ver agora pra vocês verem, ó. Ó como ele criou o caminho. O caminho, ó. É aquele começo inicial, ó. Que eu posso fazer get, post nele. Agora, o buscar por código, ele... O buscar por código e o excluir, ele tem aquele patch, que é esse aqui, ó. Então, eu vou mostrar pra você como que ele vai ficar, ó. Caminho excluir. Ó como ele ficou, ó. Ele tem essa parte aqui, ó. O barra 15 na frente. Quem que fez o barra 15? O barra 15 veio a partir desse... Quem fez o barra foi esse, barra 15. Só que ele faz barra código. Aí, o 15, o código, eu troquei pelo código do fabricante, que é 15. Mando excluir. Aí, ó. Rodou a exclusão, aqui. Don't get agora. Fez a consulta, ó. Trouxe o JSON de resposta. Agora, só exibir os dados na tela. Voltando aqui, ó. O i foi excluído. Então, agora aí, vocês têm um exemplo aí de exclusão. E vou deixar o código GitHub depois, pra vocês pegarem aí pra estudar. Bem, pessoal. Com isso, então, eu fecho o patrocínio do Jonas. Novamente, deixo aí meu agradecimento pra ele. Pois, graças a ele, foi possível realizar esse conjunto de aulas. Você que tá assistindo, se quiser também contribuir com algum assunto, é só me procurar, que a gente combina certinho. Bem, pessoal, é isso, então. A gente se vê na próxima. Abraços. Até a próxima.